As melhores ofertas e atendimento de qualidade é na Charme Veículos. Lançamento, novo Citroën C3, exclusivo para brisa Zenit, 3 anos de garantia. Menor preço de manutenção da categoria pelo SESF Brasil. Venha fazer um test drive. Citroën A-Cross, para brisa panorâmico. Novo motor com 122 cavalos, taxa de 0%. Com pagamento da primeira parcela só em janeiro, a partir de R$ 53,900. Citroën C3, ar-condicionado, direção elétrica, vírus e travas, a partir de R$ 34,990. Tecnologia criativa, é na Charme Citroën. Tecnologia criativa, é na Charme Citroën.